E eu tô falando isso porque eu realmente vejo muitas críticas a Toronto na internet E aí você pode pegar um livro de graça Gente, eu acho que eu confundi pomba com esquilo 4 mil dólares um apartamento de um quarto Deve ser aqui, ó E eu juro pra vocês, inverno, né? Pena que não temos inverno Totalmente uma vibe que você não espera, né? De Toronto Mas boa parte da cidade é assim E aí Muito bom dia! Começando mais um vídeo no canal Tô aqui, ó, fazendo minha make Já tô uma bagunça aqui rolando Peguei um café, tô fazendo minha maquiagem E daqui a pouco a gente vai sair pra explorar Toronto Que hoje vai fazer 20 graus Vocês tão entendendo? 20 graus? No inverno? Aproveitando pra falar da minha experiência Aqui no hotel que eu tô ficando Que eu recomendei pra vocês Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações Mas aqui vai estar aparecendo o nome também Dormi muito bem O meu quarto é o quarto que fica pra rua, né? Então de noite tem um barulhinho de cidade normal Tipo de carro, assim Mas é bem... vai dar muito bem até Por essa janela ser tão grande Mas se você não quiser lidar com nenhum barulho Esse é o único quarto que fica pra rua, né? Todos os outros ficam pra trás Então eles não pegam o barulho da rua aqui E aí é bem silencioso, assim Bem tranquilo pra dormir Hoje vai fazer 20 graus Então eu não sei o que eu faço Porque eu quero sair com essa camisa Mas aí é muito pouco só a camisa, né? Eu vou ter que colocar meu casaco Só que assim... Eu vou passar calor, eu acho Na hora que tiver 20 graus Porque agora tá 11 Agora que são 10 e meia da manhã tá 11 Só que conforme o dia for passando Vai ficando mais quente Mas eu acho que vai ser o jeito Eu vou ter que sair de casaco mesmo Porque se eu sair só com essa 11 graus eu vou ficar com frio Mas com essa eu acho que eu vou ficar com calor Bom, então hoje vai fazer 20 graus Por isso eu acho que eu vou querer fazer Os passeios mais externos E aí eu quero revisitar alguns museus Então amanhã vai estar chovendo Então acho que amanhã eu vou deixar Pra fazer todos os museus no mesmo dia É meio correria, né? Mas eu só tenho esse tempo aqui em Toronto Então depois eu volto com mais tempo Pra poder realmente explorar a cidade Mas então acho que hoje eu vou tentar Aproveitar mais a parte de fora, né? O lado de fora da cidade Porque, cara Tem que aproveitar essa temperatura, né? Tipo, não é sempre que você pega 20 graus no inverno Eu queria ir no High Park Que é um parque bem famoso que tem aqui Que é tipo o Central Park, sabe? De Toronto Só que tá no inverno ainda E não tem neve Então eu dei uma olhada no Google Inclusive uma dica pra vocês Se vocês quiserem saber como é que tá o lugar Naquele momento específico Eu olhei no Google e fui nas fotos ali Pra ver se tem as fotos recentes E aí tinha fotos que o pessoal postou de ontem, por exemplo E aí nessas fotos dá pra ver Que tipo assim As árvores estão todas sem folhas A grama tá meio marrom ainda, sabe? E não tem neve Então não é uma época tão bonita Pra visitar o High Park E se fosse as outras estações Verão, que fica tudo verdinho Que fica lindo Primavera que fica cheia de flores Ou outono que fica bem colorido Todas essas épocas eu acho que vale a pena visitar Mas agora no inverno Sem neve Eu acho que não vale a pena Então eu vou tentar fazer outro passeio externo Que eu nunca fiz Que é Toronto Islands Que são umas ilhazinhas Que dá pra você ver o escalarinho da cidade Eu só não sei se eu tento ir agora de manhã Ou se eu vou mais pro fim da tarde Pra ver o pôr do sol Tem um café, tem uns lugarzinhos que eu quero ir Então vamos pra não perder tempo Tá vendo ali no fundo, ó Tem os prédios Ali é o centrão, centrão comercial de Toronto Aqui a gente tá no centro Mas uma área que tem umas casinhas, ó Tá vendo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, fui lá no café Na verdade é um café japonês vegano Ou seja, uma mistura de tudo Mas super recomendo O macho tava muito bom E é muito fofinho lá o lugar, o ambiente Não sei se dá pra ouvir de fundo Mas tem passarinhos cantando E tá um dia muito lindo Além do que Eu tô no centro, né De Toronto E olha que tranquila essa rua Muito tranquila Umas casinhas, ó Totalmente uma vibe que você não espera, né De Toronto Mas boa parte da cidade é assim Isso aqui é uma coisa que eu acho muito fofa São umas casinhas Que eles colocam livro E aí você pode pegar um livro de graça Deixar um livro e pegar um livro Várias cidades tem Eu acho muito bonitinho isso Muito fofo Eu acabei de passar por um parque E cheguei em outro parque, ó Cara, vou falar pra vocês Eu tô achando a cidade muito organizadinha Muito limpa Tipo, tem uns lixos aqui no parque Se você for olhar Na grama ali Mas assim Nada demais Pra uma cidade grande Tipo, nada demais mesmo E eu tô falando isso porque eu realmente vejo Muitas críticas a Toronto na internet E não é a experiência que eu tô vendo aqui Pra uma cidade grande Tá, tipo assim Bom demais, na verdade Ainda mais comparado com, sei lá Cidades grandes de verdade Tipo, Nova York Não tem nada a ver Aqui é muito mais limpo Gente, passei numa vendinha aqui Os morangos estão com um cheiro tão bom Juro Fiquei com vontade de comprar uma caixa de morango Pra comer, assim Na rua Tá com um cheiro tão bom Bizarro Essa aqui é Korea Town É a parte coreana da cidade Ó Tem até escrito aqui no post Muito fofinha Super organizadinha também E aí as lojinhas e tal Tem tipo, letreiros Em coreano Olha o ônibusinho escolar Coisa fofa E eu não expliquei pra vocês Mas eu coloquei no mapa E o lugar que eu quero ir Ficava 45 minutos De onde eu tava E aí eu falei Tá, andando Ou tipo, 20 minutos de transporte Aí eu falei Quer saber, eu vou andar Tá um dia tão bonito Mas eu já tô ficando com calor Esse casaco já tá sendo demais Pro clima de hoje Tô toda suada Ali na frente é o Royal Museum Eu acho É muito legal aquele museu Inclusive eu fui da outra vez E olha esse prédio aqui Que bonito Eu acho que faz parte Da Universidade de Toronto Não tenho certeza Mas eu achei muito lindo Bem antigo assim Tem muita gente na cidade Hoje tá tipo, bem cheio Tem bastante família Bastante criança Enfim Tá bem assim Movimentado, sabe? E ali na frente Dá pra ver a Cientower Talvez Se vocês consigam ver daqui Pra trás das árvores ali, ó Tô procurando um lugar Que chama Philosopher's Walk E é tipo um caminho Assim, um parque Dentro do campus Da Universidade de Toronto Que você pode visitar É público Tô procurando por onde que acesse Mas assim Tem umas construções Muito lindas aqui Aqui faz tudo parte Da Universidade de Toronto Olha que lindo É o prédio de direito Pelo que eu entendi Tá escrito ali Faculty of Law O caminho que eu falei pra vocês É aqui Só que as árvores Estão todas sem folha Tá vendo? Eu acho que durante o outono Deve ser muito lindo aqui Eu tô aqui no Queens Park Que fica bem pertinho Atravessando a rua Na verdade Do lugar que eu tava Da Universidade de Toronto E cara Muito legal esse parque Muito bonito Dá pra ver os prédios Da cidade em volta Cheio de gente Cheio de cachorrinhos Uma vibe bem Central Park De Nova York Só que obviamente Bem menor O Central Park De fato aqui Seria o High Park Que eu falei pra vocês Que fica um pouco mais longe Esse aqui fica bem No meio da cidade Deve ser lindo No verão E no outono Se vocês estão ouvindo Um barulho de fundo É porque tem um pessoal Ali limpando a rua Tipo Com aqueles aspiradores gigantes Assim, sabe? Ou seja Aqui nessa região De fato Como eu falei pra vocês Eu achei que as ruas Tavam muito limpas Realmente tem pessoas limpando E Aqui nesse parque Deve ter muito esquilo É que não tá na época Do esquilo Eu acho Ah não Tô vendo eles ali Achei Gente Eu acho que eu confundi Pomba com esquilo Eu vi umas coisas se mexendo Achei que era esquilo São pombas Muito legal essa estação Tem uns negócios É a Museum Station Tem tipo Umas obras de arte Olha isso Que legal Saí da Union Station Saí pelo metrô Subi uma escadinha E olha onde eu tô Eu tô aqui de volta Muito legal Olha isso Deixar essa aqui Então eu vim por debaixo Porque tem tipo A cidade subterrânea Aqui em Toronto Que chama Path Então eu vim pelo Path E saí aqui E aqui em Rio E aí 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 E olha que legal isso Tem essa construção super moderna aqui Tem uma área aqui fora E do nada tem uma construção antiga Que eles mantiveram Olha que legal Dentro dessa construção super moderna Eles mantiveram essa daqui antiguinha Esses prédios aqui atrás de mim Deve ser os prédios que o pessoal faz vídeo na internet Absurdamente chocados com o aluguel Tipo, 4 mil dólares Um apartamento de um quarto Deve ser aqui Eu moraria aqui Não tem como dizer que não Ali é de onde saem os ferries Só que vai sair em 10 minutos Não sei se dá tempo de eu comprar Se não depois é só de meia hora Não sei se dá tempo de eu comprar Não sei se dá tempo de eu comprar Cheguei aqui em Toronto Island São umas linhas que ficam bem na frente de Toronto Então, olha Dá pra ver aqui, né? O skyline da cidade Durante o verão parece que tem um monte de coisa aqui Tem tipo um parque de diversão Tem um monte de coisa pra fazer Mas agora no inverno A maioria das coisas está fechada Juro O tamanho da campanha que eu tive que fazer Pra tirar essas fotos Vocês não entendem, né? E o pior, né? Agora tá chegando um outro ferry lotado Agora vai entrar um monte de gente aqui Sendo que eu fiquei A outra meia hora inteira Só tentando colocar essa câmera No lugar que eu queria que ela ficasse Foi uma... Juro, cara Que gambiarra Qual a chance agora? É cada gambiarra Eu tava tirando foto aqui, ó Com o celular aqui Apoiado na bolsa Com o meu controlinho do Tuf E essa bela vista Consegui tirar bastante foto, eu acho Foi um trabalho do caralho Tentar tirar foto sozinha aqui Meu controle e eu Dá pra ver uns aviões pousando, né? Daqui E eu juro pra vocês Olhando daqui Parece que os aviões passam Tipo assim Dois centímetros da Ciental Dá uma aflição do caramba Que o avião tá descendo Parece que ele vai passar Tipo em cima dela Assim Bom Vim aqui fazer o que? Tira foto e criar conteúdo Fiz isso Então agora já posso esperar O ferry da volta Que eu vi que já tem um ferry vindo Então já vou ficar aqui na fila Porque o povo se mata Aqui na fila Novamente procurando um lugar Pra carregar meu celular E eu achei tipo esse shoppingzinho Tá bonitinho Parei aqui pra carregar meu celular Tem um carregadorzinho ali Suave E peguei um endado esperto Um lanche vegetariano Que eu tô morrendo de fome Comendo com essa vista Cheguei aqui No distillery District Não sei como fala essa palavra Distillery Distillery Não sei Não faço a menor ideia Que é um lugar Que eu também não venho Faz muito tempo Porque da outra vez Que eu vim pra Toronto Eu vim aqui na primeira vez E na outra eu acho que eu não vim Mas é muito legal aqui É um lugar que tem tipo Vários restaurantes Várias lojinhas Então vou mostrar pra vocês E era tipo uma Era um lugar de fazer vinho Não lembro na verdade Posso estar errada Acho que era um lugar de fazer vinho Ou uma cervejaria Então tipo É uma fábrica antiga Que eles transformaram Em vários restaurantes E é muito fofo Então vou mostrar aqui Um pouquinho pra vocês E já está no final do dia Que bonitinha a decoraçãozinha Que fizeram aqui De inverno né Pena que não temos inverno Vendo aqui os pinheirinhos Deu até saudade do inverno Um inverno que não existe mais Que acabou Mas olha que legal aqui Tem tipo uma vibe bem industrial Daí aqui ó Essas portinhas São restaurantes Lojinhas Olha que fofo Que fica aqui no fim de tarde Tá vendo Tem várias lojinhas aqui Eu não posso nem olhar Porque eu não posso carregar nada Na mala Eu lembro que eu fui Nesse restaurante mexicano Era bem bom Mas assim né 2019 Então hoje em dia Eu não posso garantir Olha que coisa mais fofa A entrada desse restaurante Várias plantinhas Com lojinhas em volta Música 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 Aqui é praticamente do outro lado de Toronto E comparado com o meu hotel Então eu vou andar agora Dez minutos até o ponto do streetcar Que é aquele bondinho que eu mostrei pra vocês Que eu tenho pegado nesses dias E aí eu vou pegar um Que Acendeu a luz sozinha a hora que eu passei E aí eu vou pegar um E são 23 paradas Até o hotel pra vocês terem uma ideia Tô longe, o negócio vai Novamente a questão da limpeza Que eu tava falando pra vocês Cara, eu tô achando as ruas aqui muito limpas Chocada Até quando tem um lixo Ele tá organizado Bom, meu povo Como vocês podem perceber, né Já passou muitas horas Eu cheguei no hotel Fui tomar banho Fui descansar Eu estou, inclusive, vermelha Por causa do sol que fez hoje Ou seja Mas como eu tô fazendo esses vlogs No estilo daily vlog, né Tô gravando todos os dias Eu vim aqui finalizar esse vlog pra vocês Eu tô muito cansada E amanhã eu tenho que acordar cedo Porque vai ser um dia longo Tem muitas coisas que eu quero fazer amanhã Que eu coloquei na Na minha programação Na minha lista Fiz uma lista das coisas que eu quero fazer Pra ver se dá tempo de eu fazer tudo Cara, eu realmente tô vermelha de sol Que absurdo A gente se vê amanhã aqui então Com mais vídeos de Toronto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto